Hoje você vai aprender a fazer esse detergente cristal, gente, super fácil e já pronto para uso, tá? Uso imediato, pode colocar para vender na hora. Então já curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se você está chegando agora, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade toda vez que tiver vídeo novo. Então, bora para a receita de hoje. Bom, gente, para começar a nossa receita, aqui eu tenho a bacia e vou colocar 9 litros de água em temperatura ambiente. Já estou acelerando o vídeo, porque vocês sabem que eu não gosto de enrolação, então fica até o final do vídeo, não pula nada, porque todas as informações que eu passar são relevantes, tá? Coloquei os 9 litros de água, agora você vai colocar cloro ou água sanitária ou esse UOL ativo, tá? Você dá uma espirrada aí. Ah, Bernardo, qual a quantidade correta para eu colocar? De UOL ou de água sanitária? Se for água sanitária, coloca aí um 100 ml. E se o UOL ativo, só dá uma espirrada que ele já vai dar uma clareada no sabão, tá? Agora eu estou colocando aqui o EDTA. EDTA, nós vamos colocar 14 gramas, tá? De EDTA. O EDTA, ele vai servir como sequestrante, vai estabilizar sua receita e vai deixar ela transparente que nem de mercado. E o amarelado vai ser tirado por conta da água sanitária, o UOL ativo ou hipoclorito, o que seja que você estiver usando. Agora eu vou dar mais uma acelerada, porque eu vou colocar 6 colheres de sopa de açúcar para deixar esse detergente bem glicerinado. Coloquei o açúcar, agora é hora de misturar. Se você estiver usando o açúcar cristal, recomendo que vocês coloquem água quente no açúcar, misture e depois você coloque na receita, tá? Assim, 9 litros que eu coloquei no começo, você coloca 8 e o 9, você ferve ele, dissolve o açúcar cristal e depois coloca na tua receita que vai dar bom do mesmo jeito. Show! Vou misturar muito bem até que esse açúcar se dissolva por completo. Agora eu vou começar a colocar o bicarbonato, tá? De bicarbonato, nós vamos utilizar 300 gramas de bicarbonato de sódio, tá? O bicarbonato vai servir para regular esse pH e já deixar ele perfeito para você usar. Lembrando que hoje eu vou ensinar uma nova técnica. Estava relutante a ensinar essa técnica para vocês, porque é um pouquinho mais difícil, mas para quem já está com uma experiênciazinha, pode fazer. Mas se você quiser fazer normal, também vou dar essa opção, tá? Então fica tranquilo aí, sossega, curta já o vídeo, que esse vídeo vai valer a pena aí para você. Estou acabando de colocar o bicarbonato e depois que a gente colocar o bicarbonato, nós vamos misturar muito bem, tá? Até que ele se dissolva por completo. O porquê de misturar muito bem ele? Tem que misturar, gente, porque senão, depois da receita pronta, se ele não estiver bem misturado, além de não fazer o efeito que a gente quer de dar uma regulada no pH, ele ainda vai descer todo para o fundo e vai ficar aquele sabão que vocês acham que estão separados, mas não está, só está com o bicarbonato no fundo. Então fica aí 2, 3 minutos misturando até que ele se dissolva por completo. Dei uma boa acelerada no vídeo, porque vocês sabem que eu não gosto de enganar ninguém, tá? Só para vocês verem que eu não fiz nada mais do que isso. Só misturei até que o bicarbonato se diluísse completamente na água. Agora vamos reservar essa bacia, vamos ver com o meu recipiente de 1 litro, tá? Com o meu copo de medida de 1 litro. Aí, gente, se você não tem muita experiência, pega o recipiente maior, tá? Já vou avisando, porque isso aí vai ferver. Se você não tiver cuidado, vai transbordar. De soda cáustica, vamos utilizar 150 gramas de soda cáustica em escamas, tá? 99%. Pode usar essa quantidade tranquilamente nessas medidas que vai dar certo no final, o teu sabão vai ficar regulado, o detergente. Vamos colocar 300 ml de água em temperatura ambiente, vai dar uma fervida, tá? Você mistura, deixa ela um pouco, tá? Esfriar, porque quando a gente entrar com óleo e com a soda, ele vai querer dar reação e vai ferver, tá? Vou ensinar essa técnica, presta bastante atenção, tá? Se você não quiser fazer essa técnica, quando eu chegar num ponto de vela, você coloca água quente e depois você coloca na receita, tá? Mas eu vou ensinar uma técnica bacana aqui pra vocês, que eu sempre faço aqui, mas às vezes eu fico receoso de passar pra vocês e vocês errarem. Então, eu vou dar essas opções pra vocês, tá? Eu vou ensinar direitinho aqui. Minha soda já deu uma esfriada? Coloquei aqui já 300 ml de óleo, tá? Vou colocar 300 ml de álcool 70%. Caso você não tenha álcool 70%, faz com etanol? Mas faz com menos, tá? De etanol aí, você coloca um pouco menos. Eu tô usando 300, coloca aí uns 200 ml de etanol, tá? Mistura muito bem, tá? Os dois, pra agregar bastante o óleo e o álcool. E você vai fazer o seguinte, você vai passar pra soda devagar, tá, gente? Aos pouquinhos, porque se você colocar de uma vez só, vai ser igual o Tchacabum, que vai dar aquela explosão. Então, presta bastante atenção, tá, gente? No que vocês estão fazendo. Ó, tá vendo? Coloca aos pouquinhos e vai misturando. Não vou nem acelerar essa parte pra vocês não acharem que eu coloquei rápido demais, tá? Vai colocando devagarzinho. Ferveu? Para de colocar. Vai misturando. Não para de misturar. Ó, quanto mais eu coloco, menos ele ferve. Você pode ver que ele já tá mudando de cor, já tá ocorrendo a saponificação. Mas não está pegando ponto de traço muito rápido. Porque ele vai pegar o ponto de vela. Show? Ó, bem devagarzinho, vou colocando, misturando e assim vai. Quando eu acabar de colocar esse óleo e o álcool, ele já vai estar no ponto de vela. Chegou no ponto de vela, é pá, pum. Rapidamente você corre, pega a bacia, tá? Já vou avisando. Olha aí o ponto de vela que eu vou mostrar pra vocês, tá? Ele pega rápido, 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 ó. Ó o ponto de vela aí. Tá vendo? Já a nata por cima. Não deixa pegar super ponto de vela pra você não perder nada de sabão. Mas olha aqui. Vou levantar a espátula pra vocês verem. Ó o ponto de vela. Que lindo, tá vendo? Agora pega a bacia. E sem hesitar, você joga na bacia. Sem medo. Não aos poucos e nada disso. Joga mesmo e faz isso aí, ó. Mistura. Que ele vai virar sabão na hora. Um sabão grosso, tá? Porque já tá com bicarbonato, já tá com açúcar, já tá perfeito pra uso. A única coisa que você vai regular vai ser a água. Se tá grosso demais, você vai colocar mais água. Tá? Vai tá grosso demais como o meu aí. E você vai acabar colocando mais água. Eu coloquei mais água. Deu aí em média uns 14 litros de sabão. E olha como ele engrossa rápido demais, tá vendo? Pra quem não quiser fazer essa técnica e tiver medo de errar, nessa hora que pegou o ponto de vela, você pega outro recipiente. Ou já faz num recipiente maior. Ferve a água. Coloca aí um litro, dois litros de água. Derrete. E depois você faz essa técnica do susto, tá? Mas essa nova técnica minha aqui, é uma técnica do susto, mas é uma técnica do susto no modo hard, no modo difícil, tá? Que é no susto mesmo. É papum. Pegou o ponto de vela, já taca na receita. Show? Olha que lindo que ele ficou. Agora o que eu vou fazer? Vou deixar descansar, vou colocar mais água, tá? Pra deixar ele mais fino, até completar os 14 litros. E volto pra mostrar pra vocês o resultado. E aqui está, gente. Enchi a bacia, ficou uma textura bacana. Deixei descansar por meia hora, que deu tempo de sair todo o ar dentro dele, tá? Deu tempo de clarear, do EDTA fazer o efeito que ele tem que fazer. E olha a transparência desse detergente. Ah, Bernardo, mas você está mentindo. Esse detergente não está com o pH correto, porque você usou muita soda. Eu vou mostrar pra vocês que o pH está corretíssimo, porque eu tenho a fita aqui e vou mostrar pra vocês. Não vou cortar essa parte do vídeo, porque eu levanto, mostro bastante o sabão. Depois eu pego a fita de pH, meço ela e mostro, tá? Porque senão vai ter sempre um espírito aqui que vai dizer que eu vou colocar alguma coisa pra regular o pH. E não coloquei nada, tá bom? Mas, enquanto isso, temos o nosso sabão caseiro lucrativo. Pra se você quiser aprender a ser um saboeiro de primeira, e estar com 50% de desconto até dia 8 de julho, tá? Você paga a metade. Então, corra, que eu vou deixar no primeiro comentário fixado, pra quem quiser aproveitar esse descontão. E no curso não tem só sabão. Tem sabão, tem amaciante, tem cloro, tem desinfetante. E, gente, tem muita coisa. Vocês vão aprender o beabá do sabão e do que você vai fazer pra ganhar dinheiro com produtos de limpeza. Aqui minha fita de pH, tá vendo? Verdinha. pH 8, tá? 8, beirando no 9. Tá ótimo pra usar. Perfeito. Lembrando também que, se você quiser comprar qualquer ingrediente, temos um grupo especial pra isso. Vou deixar na descrição do vídeo o grupo de WhatsApp. Então, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.